Fique agora com o programa Mundo Business. BM Vitória, sua concessionária BMW no Espírito Santo. BM Vitória, sua concessionária BMW no Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo ao programa Mundo Business. No programa de hoje eu converso com o primeiro deputado cego da história do Brasil. E também visito a Federação das Indústrias do Espírito Santo para falar sobre o apagão de mão de obra na indústria caprichada. Isso aí está faltando gente para trabalhar nas nossas empresas. Também falamos sobre agronegócio com a Stephanie Sampaio, direta do interior do Espírito Santo. Fica aí que Mundo Business começa agora. A liderança de hoje é o primeiro deputado federal cego da história do Brasil. E o segundo deputado mais votado do Espírito Santo. Hoje eu estou aqui com o Felipe Rigoni. Felipe, muito obrigado pela presença. Obrigado, Frizeiro. É um prazer enorme estar falando com vocês aqui hoje. Rigoni, em primeiro lugar, a gente deve falar um pouco da sua trajetória. Você é cego, como todo mundo pode ver, sabe. Queria saber como é que foi que isso aconteceu com você. Perfeito. Veja, eu nasci em Linhares, a cidade que é o norte do nosso estado. E aos seis anos de idade, mais ou menos, meus pais começaram a perceber que tudo que eu fazia eu precisava estar muito de perto, Frizeiro. Senão eu não conseguia enxergar as coisas. Eles acharam isso muito estranho e começaram a se preocupar e me levaram no primeiro médico, lá em Linhares mesmo. Depois de uma bateria de exame, um monte de médico que a gente acabou tendo que ir, eu descobri que eu tinha uma infecção chamada oveite nos dois olhos. Isso não tinha uma cura específica, tinha um tratamento e a gente começou esse tratamento, né. Por conta tanto da infecção quanto do tratamento, uma série de outras coisas acabaram acontecendo nos meus olhos. Aí eu tive catarata dos dois olhos, eu tive cinco descolamentos de retina. E aí dos seis anos de idade até os quinze, eu acabei fazendo dezessete cirurgias para tentar corrigir o que estava acontecendo. No fim das contas, Frizeiro... Dezessete cirurgias. Dezessete cirurgias, foi. Era de todo tipo, assim. Era cirurgia de descolamento de retina, para injeção direta de corticoide, que era o medicamento que eu usava no olho para ver se corrigia a questão do oveite, etc. No fim das contas, eu tinha feito tanta coisa para tentar corrigir que o meu olho direito, que era o único que me restava ainda, que eu já estava cego do olho esquerdo, o direito meio que entrou em colapso. E aí lá em 2006, eu já estava com quinze anos de idade, que eu acabei ficando cego de fato. E obviamente foi um período muito difícil. Eu lembro o dia que eu percebi que eu estava cego. Eu estava na escola fazendo um exercício de português, aí um amigo meu virou para mim e falou assim, Felipe, você acabou de escrever três vezes na mesma linha. E eu já escrevi com aquelas canetas hidrocor, para ficar maior e mais grosso a escrita para eu enxergar. Eu tinha uma luminária da minha mesa, eu usava uma lupa, e eu tinha escrito três vezes na mesma linha. E eu olhei para o meu caderno assim, e eu não enxergava o que eu tinha feito. Foi nesse momento que eu tive que virar para mim, e mesmo sendo muito difícil aceitar aquele fato, eu falei, Felipe, vamos parar de se enganar, você está cego, não tem mais jeito. E foi muito duro, foi um dos anos, se não o mais difícil, um dos mais difíceis que eu já tive na minha vida até hoje. E como é que foi, depois que descobriu isso, como é que foi lidar com isso? Olha, Friseira, imagina um jovem de quinze anos de idade, que acaba de ficar cego por razões que ninguém consegue explicar, inclusive, porque os médicos não sabiam por que o vento tinha dado, por que as outras coisas acabaram acontecendo. Eu achava aquilo tudo muito injusto, eu fiquei puto da vida mesmo. Eu fiquei muito indignado durante aquele ano. E teve um fato que moldou a minha reação ao fato de eu ter ficado cego, e moldou muito de como eu reajo nas coisas até hoje. Teve um dia que o meu pai me viu chorando na sala de casa, eu estava muito indignado com a situação toda. Aí ele sentou do meu lado assim, botou a mão na minha perna e falou assim, Felipe, lembra que você tem uma escolha. Aí ele falou isso e foi embora. Não esperou para ver a minha reação, não. E aí eu até parei de chorar, porque eu não entendi nada do que ele tinha me falado. Falei assim, que porra de escolha é essa que está falando que eu tenho? Eu só estou ficando cego, que escolha é essa? E isso só foi tão marcante para mim, que apesar de não ter entendido, eu falei assim, ele quer dizer alguma coisa que eu não estou sacando aqui. Que escolha era essa? Que escolha é essa? E aí com o tempo eu fui percebendo que realmente meu pai estava certo. Eu tinha uma escolha que não era da situação que eu estava vivendo. Eu não podia mudar o fato de ter ficado cego. Mas era a escolha da atitude que eu teria diante do fato de ter ficado cego. Qual atitude você teve? E aí foi quando eu percebi assim, beleza, apesar de ter ficado cego, ainda tudo de importante na vida é possível. E foi aí que eu comecei a ter uma virada muito grande na minha vida como um todo. Eu comecei, minhas notas já eram boas, começaram a melhorar, eu comecei a ter uma alegria mais natural. Eu deixei de ficar indignado com a vida, porque eu percebi que os fatos eles acontecem, apesar da nossa vontade, mas a nossa vontade é que determina a qualidade da nossa vida diante daqueles fatos. Então foi isso que me transformou e isso que me trouxe aqui. Eu percebi que eu precisava me tornar uma pessoa mais independente e a minha independência viria através da educação. E foi aí que eu comecei a estudar muito mais, fui para Ouro Preto fazer engenharia de produção, que foi onde eu me formei, participei do movimento Presa Júnior e, em última instância, acabei chegando aonde cheguei aqui, que eu estou como deputado federal. Mas antes disso você foi estudar no exterior também, né? Fui. Depois de... Eu fui para Ouro Preto me formar, eu fiz engenharia de produção, lá eu participei de algo incrível, que é o movimento Empresa Júnior, que são empresas formadas por estudantes universitários, para colocar em prática aquilo que a gente aprende na sala de aula. E eu fui líder nacional do movimento. Em 2015, eu era presidente do Conselho da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Júnior. Junto com o nosso amigo Vitor Casagrande. Junto com o Vitor Casagrande, que era o presidente executivo na época, inclusive. E aí a gente, junto com o resto da diretoria, a gente liderava um movimento que estava com mais de 10 mil pessoas na época, eram mais de 300 empresas em 18 estados do Brasil. Então a gente viajou muito para conseguir alinhar aquele povo todo em torno do nosso grande objetivo, que era tornar o Brasil mais empreendedor através daquela vivência empresarial que a gente tinha no movimento Presa Júnior. E isso me transformou muito, sabe, Friseiro? Eu percebi que realmente tem um poder muito grande se a gente tem um grupo de pessoas organizado em torno de um objetivo. Exato. E isso me marcou muito, assim. Quando eu voltei para a Linhares, deixei o movimento Presa Júnior, tinha me formado já, eu comecei a... Eu abri um escritório, uma empresa de coaching e treinamento para empresas lá em Linhares mesmo. Eu trabalhei uns quase três anos com isso, estava dando muito certo. Que era uma consultoria para empresas, né? Basicamente, uma consultoria para empresas e para pessoas também. Trabalhava muito com empresários, mas trabalhei com gente que queria passar no vestibular, com gente que queria se tornar um atleta melhor. Foi super legal a época. Só que eu percebi um negócio o seguinte. Beleza, eu estava ali trabalhando, eu ajudava as pessoas e as empresas a tomarem melhores decisões e a serem mais produtivas nas suas próprias vidas, nas suas empresas. Mas se eu não mudasse o ambiente como um todo que elas estavam inseridas, seja o ambiente empresarial, o ambiente jurídico, o ambiente financeiro e etc., o esforço delas ia dar menos resultado do que eu poderia. E foi aí que eu percebi que a gente tinha que mudar, que pelo menos para mim, o que faria sentido não era ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, era ajudar elas a terem mais oportunidades. Porque aí, pelas próprias escolhas delas, elas iam florescer. Foi aí que você resolveu se envolver com o político? Foi aí, exatamente aí, que eu decidi me tornar um político. Porque, assim, a política normalmente não ajuda a vida da gente. Mas se ela puder não atrapalhar e de vez em quando ajudar, o Brasil vai voar. E a gente estava ali, isso era em 2016, a gente estava ali no fim do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, o Brasil estava alvoroçado em torno de uma grande transformação e tínhamos ali alguns grupos organizados no Brasil que estavam querendo fazer uma mudança política, ainda muito incipiente, em 2016. E aí eu decidi entrar na política, fui candidato a vereador em Linhares, eu perdi, graças a Deus, quando eu falo isso. Não é em detrimento ao fato de eu poder ter sido vereador, mas é porque me deu outras oportunidades incríveis. Quando eu perdi, eu aprendi muito, cara. Eu aprendi que eu tinha que me aprofundar muito mais naquilo que eu queria fazer. E foi aí que eu decidi estudar fora. Aí eu fui, me inscrevi em várias universidades, e fui estudar, fiz um mestrado em políticas públicas na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Na Inglaterra. Entre 2017 e 2018, né? Que foi, sem sombra de dúvida, uma das melhores experiências da minha vida. Aprendi demais nessa época. O fato de ser cego, Felipe, te atrapalhou em alguma coisa durante essa trajetória? Primeira, naturalmente existem desafios intrínsecos, né? O fato de eu ter ficado cego. Tinha coisas que eu não conseguia ler, porque ou não estava em PDF que eu leio com o meu celular, ou não tinha em braile, apesar de eu não gostar muito do braile, mas sei ler quando preciso, etc. Naturalmente, eu tenho um desafio de mobilidade. Eu costumo dizer e brincar que, apesar de ser cego, eu sou muito ruim de ser cego. Porque eu não gosto do braile, eu dei errado com a bengala, sei, mas não gosto. O meu cão guia me jogou no poste. Duas vezes me jogou no poste. Dei errado com o cão guia. Então, assim, não presto para ser cego, não, mas sou. Então, eu dei um jeito de outras maneiras. Eu comecei a me relacionar muito bem com as pessoas. E o meu relacionamento com as pessoas é que acaba me ajudando no dia a dia. Então, eu estou sempre com alguém. É muito raro as pessoas me verem sozinha. E é a partir disso que eu consigo trazer minha independência, os resultados que eu trago, etc. E não trouxe desafios. Eu nunca tive os desafios que, normalmente, as pessoas cegas têm. Desafios de acesso, preconceito para caramba. Eu nunca sofri isso. Eu tive esse privilégio de nunca ter sofrido isso. Muito graças ao enorme esforço que os meus pais sempre fizeram para me incluir, para eu ter acesso especialmente à educação. Mas existem desafios intrínsecos, né? O fato de você não enxergar. Agora, não representou, assim... Está longe de ser o meu maior obstáculo na vida. Legal. E aí, do Felipe de Linhares, o Felipe vai estudar na Inglaterra, volta, se candidata a deputado, aqui pelo Espírito Santo, ganha. E hoje é um dos deputados mais, talvez, preeminentes de Brasília, do ponto de vista de qualidade de trabalho mesmo. Quais são, Felipe, os desafios que você enxerga como um deputado jovem dentro do Congresso Nacional, com aquele monte de político fazendo coisas que nem sempre a gente concorda? E que nem sempre são éticas. Quais são os desafios que você enfrenta lá no dia a dia? E como é que funciona esse bastidor do Congresso Nacional? É como a gente pensa mesmo? Aquela doideira toda? Ou tem gente fazendo coisa certa lá? As duas coisas ao mesmo tempo. É do jeito que a gente pensa, aquela doideira toda, muita gente... Aquilo é uma cidade, são 8 mil pessoas o tempo inteiro dentro do Congresso Nacional. Fora as pessoas que não trabalham lá e vão lá porque tem seus interesses, tem lobby para fazer. O lobby, como ele fala, é a defesa de um interesse. A defesa de um interesse específico de um projeto de lei. É ilegítimo, nada antirrepublicano. Tem muita gente que vai lá todos os dias para conversar com a gente. Agora, logo quando eu fui eleito, eu assisti uma palestra e depois fiz uma conversa individual com o Nelson Jobim, que foi deputado, foi ministro da Defesa, ministro da Justiça e ministro do STF. É um dos caras mais emblemáticos da história da política brasileira. E teve uma frase que ele me disse que é o maior desafio que a gente enfrenta e que eu nunca esqueci. Ele falou assim, Rigoni, você na política não escolhe o seu interlocutor. Ou seja, você não escolhe com quem você fala. Já escolheram por você. Foi o povo que escolheu. Os 153 deputados e 81 senadores já estão eleitos. E é com eles que você vai ter que sentar e decidir o que vai dar no Brasil. Isso é um desafio absurdamente grande. Porque quando a gente fala de diálogo, e eu sou um cara muito moderado, sempre tento dialogar, não é um negócio bonito assim, que você senta para conversar e está todo mundo feliz. É sempre você dialogar com gente que tem princípios completamente diferentes do seu. que enxerga o mundo completamente diferente de você e que algumas vezes está ali na mesa não porque simplesmente enxerga o mundo diferente, mas porque está atendendo algum interesse não republicano. Sim. Isso é muito difícil. Quando você fala não republicano, quer dizer que não é um interesse em prol do país. É corrupção, não é em prol do país, ou quer tomar uma decisão em prol de algum grupo específico que de vez em quando está pagando mesmo por fora para a pessoa defender aquilo. Isso acontece. Todos nós sabemos disso. A Lava Jato mostrou como é que essas coisas acontecem. Infelizmente, a gente não tem essas provas, mas a gente sabe que isso está lá. Sim. O desafio é sempre ter serenidade para conseguir melhorar os projetos que a gente passa. Porque o tempo todo, Friseira, eu não voto no mundo ideal. Eu voto para saber se aquele projeto de lei é melhor do que pior ou pior do que melhor. Basicamente é isso, assim, o tempo inteiro, todos os dias. Então, você sempre tem que estar dialogando. Isso é um desafio muito grande. Filipe, a gente fala muito com os empresários aqui, nesse programa em especial, um público interessado em negócios, empreendedorismo, economia, enfim. Quais que você acha que são os desafios para o futuro, em especial do Espírito Santo, olhando aqui mais regionalmente, para conseguir se desenvolver de maneira mais acelerada? Friseira, para mim, os desafios dos negócios para o Brasil, assim, eles resumam em uma expressão muito simples. A gente precisa destravar o Brasil. Porque muitas das decisões que a gente veio tomando ao longo dos últimos 40 anos, por um interesse muitas vezes legítimo, foi travando um pedaço do mercado aqui, outro pedaço do mercado lá. A gente foi dificultando demais a criação, a manutenção e a prosperidade dos negócios no Brasil. Você pega aquele ranking Doing Business, que é um ranking que mede a facilidade de fazer negócio no país. Nossa posição é 124. Ou seja, a gente é um dos países, um dos piores países do mundo para fazer negócio. São 150 países medidos, nós estamos em 124. No ranking de liberdade econômica, nós estamos bem abaixo de 100 também. E os melhores países... Liberdade econômica é que é a facilidade para fazer negócio, baixa burocracia. É o quanto que se você tem a vontade de empreender um negócio, você dá conta de empreender isso sem muita dificuldade, no fim das contas. Os melhores países para se viver no mundo, que é Nova Zelândia, Suécia, Estados Unidos, Inglaterra, estão todos no topo desses rankings. A gente precisa facilitar essa força empreendedora do brasileiro. Você mostra isso aqui toda semana no seu programa. E se a gente não atrapalhar, a gente destrave o Brasil. A gente começa a ter mais renda, mais prosperidade, mais oportunidade. Por que até agora isso não aconteceu, Felipe, lá em Brasília? Por que até agora isso não aconteceu lá em Brasília? O que acontece? O parlamento era para ser o sindicato do povo brasileiro. Não é. Ele é um picotado de uma série de interesses muito específicos. E quando esses interesses muito específicos acabam se encontrando para decidir um projeto de lei, acontece direto, e aconteceu muito ao longo das últimas décadas, de você ir distorcendo esse projeto de lei, não para melhorar o todo, a facilidade da vida de todos, mas sim de algum ou outro grupo. Quando você soma isso, dá um monstrengo, que é o Estado brasileiro, cheio de privilégios, públicos e privados. E o todo, ou seja, as pessoas como um todo, o povo brasileiro, os negócios como um todo, acabam sendo prejudicados por conta disso. É por isso que vai ser, sim, muito difícil a gente fazer grandes reformas, mas é possível. O Congresso já mostrou, ao longo desses últimos dois anos, reforma da Previdência, medida provisória da liberdade econômica, a própria reforma do saneamento, que eu participei muito, que são coisas muito importantes para o futuro do Brasil. Ainda falta muita coisa. Legal. Felipe, você falou de privilégios. Não está na hora da gente cortar privilégio político e de pessoas com cargos públicos? Como é que faz isso? E por que que não faz? Veja, existe um projeto de lei desde 2018 na Câmara de Deputados, se eu não estou enganado, que é o projeto de lei 6726, que trata do fim dos supersalários. Só no governo federal, de supersalários, com a parcela acima do teto salarial, a gente tem um gasto de 2,3 bilhões de reais por ano. Bilhões. Bilhões. Com esses supersalários. Nos estados, é muito pior, porque não tem controle nem transparência em geral, em especial no judiciário. Nada contra o judiciário. Mas você não pode querer ir para o setor público e querer ganhar mais do que 39 mil e 200 reais por mês, que já é dinheiro demais. Sim. É 20 vezes a renda média do brasileiro. 39 mil e 200 reais. 39 mil e 200 reais. É o teto salarial do serviço público. Agora, tem gente que ganha, em média, muito mais que isso. 70, 80, 90. Eu tive numa reunião absurda. Eu saí putaço dessa reunião, que foi o seguinte. A gente estava discutindo esse projeto de lei. Aí teve uma pessoa representante do Ministério Público de um estado, não preciso nomear para ninguém passar vergonha, que falou bem assim, não, não, depois que passou de 100 mil, a gente corta. Eu falei, mas, porra. 100 mil reais já é muito. Você quer ganhar 100 mil reais por mês, vai produzir alguma coisa no setor privado, não tem problema. Mas no setor público não é o lugar de querer ganhar tanto. O setor público é o lugar de a gente conseguir fazer os interesses de todos prosperarem. Sim. Agora é muito difícil. Há alguns anos que os presidentes da Câmara vêm tentando colocar e vários setores do Congresso e da sociedade acabam não deixando. Setores muito organizados e muito poderosos, infelizmente. Felipe, rolou um boato aí na mídia capixaba de que você quer ser governador do Estado. É verdade isso? Bom, eu quero ser governador do Estado, com certeza. Eu acho que é um papel incrível que se pode fazer. Temos muitos desafios. Agora, se eu vou ser candidato no ano que vem ou não, aí não dá para saber num momento como esse. Eu acho que a própria política e a sociedade precisam se moldar ainda bastante para saber se eu estou preparado e se é o momento para que eu seja este servidor para o povo capixaba. Mas é uma vontade, com certeza. Igoni, agora você tomou muita porrada de setores e da sociedade quando você se candidatou, quando foi defender algumas reformas, já chegaram a dizer que você não era cego, que era mentira. Foi. Como é que foi aguentar tudo isso? Bom, Friseiro, uma coisa que é muito clara para a gente, na política você tem que ter rumo, você tem que saber o que você quer fazer. Se não, você não aguenta. Foi como você diz, a porradeira é muito grande. Eu lembro que durante a campanha, ainda, eu ainda era mais desconhecido, teve uns dois ou três dias que teve um grupo de pessoas que começou a fazer um movimento nas minhas redes sociais questionando se eu era realmente cego. As pessoas estavam, entre aspas, não acreditando que eu era cego, que é um negócio meio óbvio. Óbvio que eu sou cego. Teve, por exemplo, durante a reforma da Previdência, eu fui um enorme defensor da reforma da Previdência, convenci gente do meu partido a votar pela reforma, fomos todos punidos pelo partido, inclusive, inclusive é por isso que eu saí do partido, consegui há pouco tempo, e foi naturalmente um período muito conturbado, assim, da época. E também teve vezes que eu tomei porrada, porque realmente acabei fazendo uma coisa ou outra que eu considerei um erro depois, foi o caso da lei das fake news. Eu fiz uma proposta de lei para regulamentar essa questão de fake news, desinformação nas redes sociais. Aquilo fugiu completamente do nosso controle, se tornou algo muito maior do que a gente imaginava, e chegou um momento que, de fato, acabei me arrependendo daquilo que eu fiz. Todo mundo erra, né, no fim das contas. Mas estamos uma porrada de base. Agora, você tem 29 anos, como é que é psicologicamente ter que passar por tudo isso, ter que lidar com tudo isso? Como eu disse no início, assim, se você tem rumo, você aguenta. Se você não tem, você desmonta. Isso acontece com vários deputados e senadores. De vez em quando, você vê um ou outro passando mal aí no dia de uma reforma. Isso acontece. Agora, como diria Nietzsche, né, quem tem um porquê aguenta qualquer como. Se você não sabe por que você está lá, se você não tem clareza disso, você vai ter muita complicação, porque as coisas... é muito duro. E, às vezes, você não está entre o mundo ideal e o que você realmente considera que seja o oposto do mundo ideal. Você está numa linhazinha muito tênue. E você tem que saber se aquilo é melhor do que pior. Isso acontece quase toda semana com a gente lá. Então, por isso que psicologicamente... Óbvio que eu faço terapia, me trato muito bem, etc. Mas o que mantém o equilíbrio é você ter rumo. É você saber por que você está lá. Deputado, o Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito demais. E nós vamos da rede, né? Felipe, para a gente finalizar, um bate-bola aqui. Uma liderança que te inspira? Uma liderança que me inspira? Barack Obama, Steve Jobs, Elon Musk. Três para você. Uma empresa que te inspira? Uma empresa que me inspira? PicPay. PicPay, capixaba. Capixaba. Uma vitória? Uma vitória? Ter feito meu mestrado em Oxford. Uma derrota? Uma derrota? Eu não posso falar de ter perdido para vereador, porque isso foi uma vitória no fim das contas. Mas uma derrota foi não ter conseguido fazer tudo o que a gente queria fazer na reforma da Previdência. Foi grande a vitória, mas tem coisa ainda para ser feita. Sim. O melhor investimento? Estudar. O pior investimento? Ter estudado menos do que eu gostaria antes de me tornar político, porque agora eu tenho muito pouco tempo para isso. Se você pudesse voltar atrás? Eu não gostaria de voltar atrás. Para nada. A virada de chave na sua vida? A virada de chave na minha vida foi quando eu entendi de fato que é a minha atitude, a minha escolha e não os fatos que me acontecem que determinam a minha felicidade. Isso aconteceu em 2007. Felipe, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo agora, qual seria? Olha, assim, nós estamos passando por um momento, até por conta da pandemia, mas não só por conta dela, que é muito difícil mesmo. Mas, assim como o meu pai disse para mim, lá em 2006, que eu tinha uma escolha para fazer a virada, e depois eu entendi de fato e fiz, nós, enquanto sociedade, não só através da política, mas também através da política, também temos várias escolhas para fazer. Se a gente faz essas escolhas, a gente destrava o Brasil e começa a transformar o Brasil num país que ele merece, o Espírito Santo num Estado que ele merece. Então, não sei se é uma mensagem ou mais um chamado, mas é um chamado para as pessoas. A gente precisa fazer essas escolhas, são duras mesmo, muitas delas. Mas vão sim nos levar ao país que a gente quer ser, um país com mais liberdade econômica, com mais justiça social, com mais prosperidade para todo mundo. Felipe, muito obrigado pela presença, parabéns pela trajetória, tenho certeza que vai inspirar os capixabas a ajudarem e a desenvolver o nosso Estado também. Obrigado. Obrigado, Friseu, foi um prazer enorme estar aqui com você. No próximo bloco, eu converso com a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Cristine Samorini, e com o diretor-geral da FINDES, Roberto de Lima. Fica aí que Mundo Business volta já! O desenvolvimento do Espírito Santo tem uma relação divina. direta com o desenvolvimento das nossas indústrias. A chegada de grandes plantas industriais aqui no Estado, em setores como mineração, siderurgia, celulose, café e móveis, moldou a economia do Espírito Santo, gerou emprego e renda e construiu o Estado como conhecemos hoje. Atualmente, a indústria é o segundo setor mais representativo da economia capixaba, respondendo por quase 28% do nosso PIB e 85% das nossas exportações. Os números impressionam. São quase 17 mil indústrias, gerando 215 mil empregos. No Estado, a Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES, é responsável por defender os interesses das nossas milhares de indústrias e apoiar seu desenvolvimento e modernização, sempre conectado com os interesses da sociedade. Com o propósito de transformar vidas e impulsionar negócios para desenvolver o Espírito Santo, uma das prioridades da Federação é propor soluções para problemas que freiam o crescimento da indústria, como a dificuldade de encontrar mão de obra e o elevado custo de empreender no Brasil. Hoje, vamos conhecer mais sobre os principais desafios da indústria capixaba e entender como o setor está se fortalecendo. Para isso, conversamos com duas lideranças da FINDES. Roberto Campos de Lima, diretor-geral da FINDES, e Cris Amorini, presidente da Federação. Cris, em primeiro lugar, você completa agora, no mês de junho, um ano de gestão à frente da FINDES. O FSB fez uma pesquisa com vários empresários do Brasil, essa pesquisa indicou que a FINDES é a federação que mais apoia a indústria, mais apoia os empresários em todo o país. Então, de forma geral, num ano de crise, pandemia, onde a gente pautou muito inovação e também sustentabilidade financeira das empresas, como que você enxerga o balanço desse primeiro ano da sua gestão? Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa, que está ganhando uma grande repercussão. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Bom, foi uma surpresa. A gente estava na CNI quando eles apresentaram diversos resultados dessa pesquisa, desse renomado instituto, e um deles pesquisava especificamente a atuação da Federação das Indústrias no Estado, nos 26 Estados, mas também no Distrito Federal. E a Federação das Indústrias do Espírito Santo foi a que apresentou o melhor resultado no que faz em ações a promoverem o desenvolvimento industrial em seu Estado. Então, assim, a gente vem realmente, em outra oportunidade, já estive falando com você, o volume de ações que a gente faz, o esforço que a gente tem aqui dentro da Federação para justamente pautar os temas que são prioritários para o desenvolvimento industrial. Cris, a gente viu aí recentemente alguns anúncios de novos investimentos, novas indústrias vindo para o Estado, como, por exemplo, a Olan, uma fábrica de café lá em Linhares. No meio desses novos investimentos, no meio desse cenário, a gente sabe que, por outro lado, as indústrias têm encontrado dificuldade em achar gente boa para trabalhar nos negócios. Trabalhadores qualificados que conseguem ali atuar e ajudar a indústria a aumentar a produtividade. A gente sabe que um trabalhador brasileiro, ele produz quatro vezes menos do que um americano, em média. Como é que você, como presidente da Federação, enxerga esse cenário de produtividade e de mão de obra aqui no Espírito Santo? E como é que vocês têm feito para ajudar as empresas a desenvolver, educar essas pessoas para que elas possam servir a nossa economia e ajudar as nossas empresas a atuarem e se desenvolverem? São algumas frentes. A gente tem que lembrar que a questão do apagão da mão de obra, que eu gosto até de falar que é o apagão da mão de obra, para chamar bastante a atenção desse ponto, tem pontos específicos aqui, em regiões específicas dentro do Espírito Santo, por conta desse boom de desenvolvimento. Mas é uma... Se olhar um pouco no passado, isso já era uma previsão de acontecer. E a gente veio aqui na Federação fazendo uma escolha. E essa escolha se permanece em relação a dar oportunidades. Aí eu vou te falar um pouco mais do que a gente fez também de escolhas. Mas também nos preocupar em relação ao quanto que é produtividade, que é esse exemplo. E a gente tem no Espírito Santo ainda um percentual um pouco, vamos dizer, pior, um pouco... Em torno de uns 3% pior em relação ao cenário nacional. Quer dizer, é uma preocupação que a gente tem que ter. Medir a produtividade é algo difícil, mas você ter maior produtividade, você tem a chance de aumentar a competitividade da sua empresa. Então, com essa escolha de ajudar a produtividade da empresa, a gente fez programas aqui dentro. Não somente aqui dentro, mas também em convênio com o Ministério da Economia. Nós temos o Brasil Mais, que é um programa que vem justamente ajudar a gestão da produtividade da empresa, que foi desenvolvida, inclusive com uma participação muito importante do Senai Espírito Santo, pelas ferramentas nossas. E isso tem como grande chance de ser impulsionado no Brasil como um todo, porque essa forma de olhar que o brasileiro não tem realmente produtividade, é uma história que eu escuto a vida inteira. Enquanto industrial, eu vivi isso em chão de fábrica realmente, que precisávamos sempre melhorar a produtividade. Hoje mesmo, na reunião, eu mencionei isso. Precisamos melhorar a eficiência, só tem um caminho, através de produtividade. E também um outro programa, que é o Emprega Mais, que nós fizemos a escolha da nossa gratuidade por obrigatoriedade regimental em distribuir para o Espírito Santo 3.500 vagas para oportunizar mais, principalmente as empresas que querem qualificar mais os seus empregados e também pessoas que estão desempregadas. Então a gente está querendo, com esse programa, impulsionar cada vez mais essa capacitação. Então a gente está disponibilizando um importante programa de treinamentos que a gente dá hoje através de prestação de serviço rotineira nossa, mas hoje a gente faz como escolha de gratuidade. Cris, por último, mas não menos importante, vocês têm olhado muito também para a questão de inovação. É um tema que a gente trata aqui muito recorrentemente, aqui no programa, no mundo do business, no Folha Business, que é como que as startups, as empresas inovadoras de tecnologia podem ajudar essas empresas industriais mais tradicionais a inovar e trazer coisas novas, novos produtos e novos processos, melhorar, dar eficiência aos processos. E aqui vocês têm o Fins Lab, que é esse hub de inovação da indústria que ajuda essas indústrias a seguirem esse caminho da economia digital, da economia moderna. Por último, fazendo uma fala geral aí para os nossos empresários e para os nossos trabalhadores, enfim, para as pessoas que nos assistem, o papel da federação em apoiar essa agenda de inovação da indústria no Espírito Santo? Bom, a inovação continua sendo uma agenda central, tanto que hoje, num debate sobre o nosso próximo ciclo daquele programa de empreendedorismo industrial, que a gente traz os desafios de empresas, de indústrias, e com isso conecta as oportunidades de uma forma a trazer soluções, que seja de processo, que seja de operação industrial, enfim. A gente, novamente, retorna mais um ano com um projeto. E dessa vez eu falei o seguinte, precisamos ampliar. Precisamos levar ainda inovação a não só as empresas que têm já essa base de inovação, já têm esse contato. Precisamos levar aquelas outras que têm potencial de crescimento, mas não experimentaram a importância de ter inovação na base ali já inserida do planejamento estratégico mesmo do desenvolvimento das empresas. Então, a gente está não insistindo na agenda, porque eu acho que ela já está bem inserida no mercado. A gente, pelo MCI, que retoma, inclusive, o papel importante agora... O MCI é o movimento capixaba pela inovação. Isso, desculpa não mencionar. O momento de pandemia suspendeu algumas ações do movimento, mas, só para você ter ideia, o movimento continua se estruturando, vai ganhar uma grande repercussão em breve. Mas, nesse período de pandemia, só para você ter uma ideia, passaram mais de 200 necessidades de inovação dentro do Fins Lab. Ou seja, mesmo no momento de pandemia, a gente viu que as empresas recorreram a importantes ferramentas ligadas à inovação. A gente tem uma intenção que os projetos que saiam daqui, do Espírito Santo, tenham, de certa forma, repercussão a nível nacional. Porque a mesma atuação que o SESI tem aqui, tem em outros estados. Então, a gente intensifica cada vez mais a agenda de inovação. Nós estamos com uma equipe cada vez mais sênior, e tem que estar renovada, mas cada vez mais sênior em relação a dar o encaminhamento correto para o empresário, qualquer empresário, não seja só do setor industrial, pode ser de qualquer segmento empresarial. Lembrando que a gente tem aqui o CINDS, que é o centro das indústrias, que conecta as indústrias a todos os outros segmentos. E a gente vai, ainda, esse ano, impulsionar outros programas para tornar cada vez mais a inovação com fácil acesso a todas as empresas. Bacana. Cris, obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho e a frente da federação por esse um ano e pelos próximos anos também que virão. Obrigada, Ricardo. Bom, nesse momento eu estou aqui com o diretor-geral da FINDES, Roberto de Lima, conversando um pouco sobre, primeiro, Roberto, o que é a FINDES, o que ela faz e para que ela serve. A FINDES é uma entidade sindical de segundo grau. Nós reunimos 33 sindicatos empresariais aqui no Espírito Santo. E nós estamos aqui para defender o interesse da indústria, para trabalhar em prol do desenvolvimento do Espírito Santo, para desenvolver mão de obra especializada para trabalhar para essa indústria. Roberto, a FINDES é uma instituição associativista, né? O que é o associativismo? É quando um grupo de pessoas se une em prol de um interesse, de um propósito em comum. Como é que você enxerga a importância do associativismo para desenvolver a sociedade e desenvolver o Espírito Santo, como está lá no propósito da FINDES? Bacana. Primeiro, dizer que é fundamental que as empresas olhem para uma instituição como a FINDES e se associem, sejam parte desta organização, porque é a partir disso que nós temos força para fazer o advocacy, para fazer a defesa daquilo que é o interesse da indústria. Advocacy é quando você defende interesses de determinado setor, né? Nós fazemos isso a partir da atuação no poder legislativo, no poder executivo, defendendo pautas como a tributação da atividade industrial, defendendo pautas de melhoria da infraestrutura no Estado. E é a partir do associativismo, de uma organização mais forte, mais capilar, distribuída em todo o Estado, que nós temos mais força para defender essas pautas. Roberto, a gente falava com o presidente Cris Amorini sobre o apagão de mão de obra nas indústrias, que é essa falta de gente qualificada para atuar no dia a dia das indústrias capixabas. Ainda mais agora num momento de tantos investimentos em indústrias. Como que a FINDES pode, por meio do SESI e do SENAI, ajudar os industriais a formar gente de qualidade para trabalhar nas nossas empresas? Esse é um ponto fundamental, Ricardo. Hoje nós temos no país uma série de vagas no mercado de trabalho, mas nós não temos profissionais mais qualificados com as competências que são necessárias a isso. Então, primeiro, a nossa entidade, o SESI, ela trabalha na educação básica, formando, hoje nós somos líderes aqui no Estado do Espírito Santo, em educação básica, privada, regular. E nós fazemos isso não somente formando essas crianças naquilo que é o cognitivo, mas também desenvolvendo em habilidades como robóticas, habilidades socioemocionais, que são as competências para os profissionais no século XXI. E do lado do SENAI, nós trabalhamos formando esses profissionais naquelas competências que são as competências aplicadas ao ambiente de trabalho. Nós temos, por exemplo, em andamento neste momento, um programa que é o programa Emprega Mais, com uma série de vagas em todo o Estado do Espírito Santo, voltadas para os profissionais que já estão na indústria se requalificarem, mas também para que os desempregados possam adquirir as competências necessárias para voltarem ao mercado de trabalho na atividade industrial. O ensino técnico é muito importante para essas pessoas conseguirem entrar nas empresas e ajudar os nossos negócios a terem mais produtividade. Exatamente. Porque quando nós temos profissionais que têm as competências técnicas adequadas, mas também as competências comportamentais, isso vai fazer com que a nossa indústria seja, ao fim e ao cabo, mais produtiva. Muito bacana essa explicação sobre a FINDES, como que ela funciona. Agora, para quem está nos assistindo em casa agora, tanto o industrial, o empreendedor, como os trabalhadores que estão neste momento precisando de um emprego. O que você diria para eles, como que a FINDES pode ajudá-los diretamente, para o industrial e para o trabalhador? Primeiro, para o industrial. É importante que ele se aproxime da FINDES e das suas entidades, SESI, SENAI, IEL, UIDEIS e da própria FINDES, além do SINDES, para que ele consiga trazer as suas demandas. Trazer as suas demandas de defesa de interesse, mas também trazer as suas demandas do ponto de vista do desenvolvimento dessas competências do profissional. Para os trabalhadores, fiquem atentos àquilo que nós temos como oferta em diversos cursos de iniciação, de qualificação profissional, cursos técnicos, diversas oportunidades para que eles consigam se qualificar e se requalificar para aproveitar os momentos de crescimento do nosso mercado de trabalho e conseguir com isso impulsionar a economia capixaba. Bacana, Roberto. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e parabéns pela modernização também dos espaços aqui da FINDES, com o lounge junto com o SICOB, aqui esse café, também o FINDES Lab, acho que contribui muito aí para o avançado da nossa indústria. Obrigado. Essa é a ideia, essa é a casa da indústria e todos são muito bem-vindos aqui. Como vimos, a FINDES atua na defesa dos interesses das indústrias capixabas, o que reflete diretamente em mais postos de trabalho e geração de riqueza para a nossa sociedade. Mas muito além disso, se destaca pelas iniciativas de educação, formação profissional e pesquisa e seu suporte na inovação e na digitalização da nossa economia. A indústria moldou o Espírito Santo da forma que conhecemos e com investimentos em tecnologia e competitividade, vai seguir guiando o nosso crescimento por anos a fim. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o agronegócio capixaba, com a Stephanie Sampaio no quadro Agro Business. Fica aí que Mundo Business volta já! A população mundial está em constante crescimento. Estimativas sugerem que em 2050 nós seremos quase 10 bilhões de pessoas no mundo. Isso significa que a demanda por alimentos vai aumentar e a agropecuária deverá passar por um aumento na produtividade e sustentabilidade com novas tecnologias. Hoje, entra em curso a Agricultura 4.0, a nova revolução da agricultura. Esse processo tem mudado a forma de produzir no campo e também o perfil dos produtores rurais. O agricultor 4.0 passa a ter uma visão mais empresarial da propriedade, com equilíbrio entre o retorno financeiro e a sustentabilidade. Dentre as principais mudanças, vemos os velhos, ineficientes métodos de produção sendo substituídos por tecnologias mais aprimoradas. Neste contexto, os fertilizantes agrícolas são uma das principais apostas para o ganho de produtividade. Apesar da grande parte dos fertilizantes utilizados no Brasil serem importados, empresas brasileiras e capixabas investem na produção de fertilizantes a partir de tecnologias inovadoras. Aqui no estado, a empresa com maior produção de fertilizantes com base orgânica é a NatoFert, localizada no município de Ibatiba. Com 70 colaboradores, a NatoFert produz mais de 16 mil toneladas de fertilizantes por ano para as culturas do café, grãos, cereais e hortifruti. Hoje, conversamos com as duas lideranças da NatoFert para entender mais sobre fertilizantes e produtividade na agricultura. São eles, Daniel Pinho, diretor-geral, e Maurício Cota, diretor técnico da NatoFert. Daniel, a NatoFert nos últimos anos passou por várias mudanças. Uma nova estratégia, investimentos. Como está sendo a nova fase da empresa? A NatoFert fez 10 anos de fundação esse ano. E os primeiros 8 anos, estivemos focados em crescimento do produto, em desenvolvimento do produto. Então, a gente testou o produto no campo, testou o produto na indústria. E a gente teve muito sucesso nisso. De fato, o produto é um produto que traz muito mais resultado no campo. E de dois anos para cá, a gente está cada vez mais focado na gestão do negócio. Então, hoje, nós estamos posicionados como uma indústria. E como indústria, a gente tem todo um rol de negócio que a gente pode fazer aqui dentro. Isso é um reposicionamento que traz mais competitividade para a gente no negócio. Esse posicionamento, então, de deixar de ser um produto e passar a ser uma indústria, faz com que vocês tenham novas projeções, né, Daniel? Sim. A gente, desde o ano passado para cá, vem já com um plano de crescimento muito acentuado. Então, a gente está planejando um crescimento de 30% ao ano. A gente já conseguiu do ano passado para esse ano. E nos próximos cinco anos, a ideia é que a gente esteja com essa fábrica tomada de capacidade e a gente inicie ou já esteja em andamento o nosso processo de expansão, né? Nós temos um produto que pode ser usado em todo o Brasil. Então, a ideia é que a gente esteja mais competitivo, tanto do ponto de vista do produto, que nós temos muita certeza, quanto do ponto de vista logístico. E a gente sabe que a cafeicultura é muito forte aqui no Espírito Santo, né? É, o carro-chefe. Mas quais outras culturas vocês também têm trabalhado aqui com o produto Natufert? Pelo nosso posicionamento geográfico, a gente trabalha muito o café, né? Nós estamos num cinturão de café, tanto o café arábica quanto o café conilon, né? No norte do Espírito Santo, no sul da Bahia, aqui na parte das matas de Minas, como aqui no sul do Espírito Santo, onde a gente está situado, né? Porém, nós, com os nossos planos de expansão, estamos atuando hoje em todos os grandes negócios do Brasil. Então, a gente já está atuando no algodão, já está atuando no milho, já está atuando na soja, no trigo, em todos os hortifrutos e com um sucesso. Então, de fato, as formulações que nós temos, os nossos posicionamentos técnicos com o produto Natufert, tem dado resultado em todas as culturas principais do Brasil. A Natufert foi criada em 2011 com a proposta inovadora de criar fertilizantes à base orgânica. O Maurício desenvolveu essa tecnologia em 2006. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa história, Maurício. De fato, nós começamos os trabalhos a campo em 2006 pra desenvolver realmente o produto e observar os resultados. Depois de cinco anos e com os resultados muito satisfatórios, então nós decidimos fundar a Natufert e desenvolver equipamentos, processos e todo o sistema de produção pra ter esses produtos disponíveis pro mercado. Mas, Maurício, pra quem está em casa e talvez não entende do meio rural, não sabe o que é organo mineral, explica um pouquinho pra gente. O organo mineral, a base orgânica que a Natufert produz, tem inúmeros benefícios. Desde disponibilizar nutrientes pro solo, recompor porção biológica, então é um fertilizante pronto e completo. Porém, com a associação dos minerais, que é na produção do organo mineral, a gente consegue ter elementos, produtos ainda mais completos e com uma diversidade de formulações que vão atender todas as culturas e todas as fases. Então explica pra gente quais são as diferenças entre esses produtos. Pois não. Nós temos aqui o nosso produto inicial, que é o orgânico, orgânico farelado. Já é um produto tratado, pronto, processado, industrializado, pronto pra uso. A partir dele, nós temos duas opções. Nós podemos utilizar, fazer o organo mineral com o enriquecimento de minerais, que é esse daqui. Então esse aqui é um organo mineral farelado. E também a gente pode utilizar esse mesmo produto e fazer a granulação. Esse processo é um processo industrial, uma tecnologia única no Espírito Santo, que a gente consegue manter as características do orgânico e a forma física compatível de mistura com os outros minerais. Então nós vamos ter, além do organo mineral, nós temos também a linha de mineral enriquecido. Isso é um produto também especial, que está associando aqui também orgânico com os minerais concentrados. Maurício, você citou que tem uma tecnologia tão única no Estado. Pode explicar um pouco mais sobre isso? Pois não, mas neste caso eu vou te convidar pra você conhecer ao vivo. Vamos lá então. Então, Stephanie, como eu te disse, aqui nós diferenciamos o nosso orgânico de todos os demais orgânicos que tem no mercado. Nós conseguimos aqui, através de tratamentos específicos, primeiro duas inoculações próprias da empresa e depois controle de umidade e temperatura, pra gente garantir que o produto tenha as condições que a gente precisa pra ter eficácia agronômica. Agora então, Maurício, a gente vai ver a campo, a aplicação e o resultado desse fertilizante aqui. Estamos agora na lavoura do Sr. Célio Carvalho. Ele que é um produtor do município de Batiba e que utiliza fertilizante e organo mineral natufert. Sr. Célio, muito obrigada por nos receber. Stephanie, o prazer foi meu. Tá aqui o resultado. Antes eu usava calcário, um pé de café desse aqui com dois anos e três meses, com calcário, ele tava atingindo 50, 60 centímetros de altura. Eu uso o orgânico mineral, hoje tá dando 1,70 de altura. 1,50, 1,70. E a gente também consegue observar, né, Sr. Célio, uma uniformidade dos grãos, do enchimento. O senhor observou alguma diferença de qualidade depois que começou a utilizar esse produto? Antes, Sr. Célio, pra mim fazer uma saca de café eu gastava 420 litros de café. Hoje eu faço com 390 litros. Isso então porque você aumentou o tamanho do grão e também agregou mais valor na sua lavoura, não é isso? Agreguei mais valor na produção. Que legal. E o senhor já conseguiu colher algum resultado em concursos? Já sim, Sr. Célio. Eu já fiquei em segundo lugar no município e fiquei em terceiro ano passado. E tô lutando pra ver se eu consigo chegar em primeiro. Mas eu tenho pra mim que eu chego lá. Sr. Célio, conta pra gente então. Esses resultados foram antes ou depois de utilizar o NatuFest? Foi depois que eu passei a usar o NatuFest, ô, Estef. Que hoje o café é um café que pesa mais, um café mais graúdo. E um café que tem mais sabor, tem mais mel. E o rendimento da planta. Que hoje uma lavoura dessa com 2 anos aí, 2 anos e 3 meses aí, tá dando na média 5, 6 litros por pé. E esse exemplo, pessoal, pra quem tá em casa e não entende muito sobre café, é um exemplo de tecnologia aplicada ao campo. O exemplo do seu Célio é assim como vários outros produtores, que tem buscado uso de tecnologia pra conseguir aumentar a sua produtividade. O adubo de base orgânica é uma das tecnologias que tem mudado a realidade da agricultura capixaba e brasileira. Esse insumo, aparentemente simples, depende de muita tecnologia para ser produzido. E pode ser considerado uma solução ambientalmente correta. Hoje, foi possível observar um exemplo de um produtor que utiliza fertilizante organo mineral e conseguiu agregar valor à sua produção, tendo maior rendimento e maior produtividade. E esse foi o programa Mundo Business deste domingo. Lembrando que você pode nos acompanhar todos os dias pra saber os bastidores das gravações sempre no Instagram, arroba ricardofrizeira e arroba stefane.agronomia. Muito obrigado pela sua audiência. Te espero aqui no próximo domingo com novidades, novos quadros e novos conteúdos. Um abraço.